Música Rapidamente aos resultados do campeonato municipal primeira rodada Neste domingo tivemos pela categoria de segundo quadro Maromba 4, Unidos do Alto 2 Vargem Grande perdeu para o Serra Dourada por 2 a 0 O jogo que você vê na imagem Nós tivemos o Beirarim empatando com o Granja Guarani E o Vargem Futebol Clube vencendo o Unidos do Espanhol Pela categoria de primeiros quadros O Maromba venceu o Unidos do Alto pelo placar de 2 a 0 Aí imagens na tela para você O Vargem Grande em seu campo recebeu o Serra Dourada e venceu por 4 a 0 O Beirarim no campo Teresópolis venceu o Granja Guarani por 2 a 1 E o Vargem venceu o Unidos do Espanhol por 1 a 0 Estaremos abordando mais o campeonato municipal ao longo da semana Porque agora nós precisamos ouvir, claro, diante de tudo o que rolou no Esporte Cidade de hoje Quentíssimo A opinião de José Carlos Lipe Olha, eu... Dá para botar essa porcaria para aqui? Eu quero dizer para você, Marcelo e para os telespectadores Claro, vocês não tem nada com isso Mas eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui está uma porra Porque eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse Todo mundo fala, todo mundo fala e eu não posso comentar nada Não posso comentar nada Eu queria dar o meu ponto de vista a respeito da fala do Pipoca A respeito da fala do Mário Silva A respeito da fala daquela moça E do secretário de Esporte E não posso falar Não posso falar porque além de vocês ficarem falando toda a vida É matéria uma atrás da outra e matéria repetida E enfim Sabe o que acontece? Eu estou de saco cheio Estou de saco cheio disso aqui Se tiver que vir para quê? Para ficar aqui e não poder comentar Quando chegar no momento de comentar E diz assim É, tem um segundo, tem um minuto para falar Eu não preciso de um minuto para falar, pô Ô Lipe, ô Lipe Lipe Ô Lipe Tchau